Fala galera! Que bom você ter chegado aqui em mais um vídeo do nosso canal e que a gente tá maratonando todos os músculos do corpo humano. Olha só, cacete, tá muito doido. Com origem, com exceção, com inovação, com vascularização, com a parte clínica, com exame de imagem, com uma porrada de coisa. Então já te convido pra você se inscrever no nosso canal e maratonar todos os outros vídeos. Porque eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, professor de anatomia e autor do atlas clínico de anatomia muscula esquelética e fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso de colocar todos os músculos que tem aqui, todos os músculos que tem aqui, aqui no canal pra você. Então cai pra dentro e vamos chegar logo no músculo maceta. Gente, esse músculo maceta é muito importante, tá? Esse músculo maceta, olha só, ele é um músculo que tem uma origem no arco zigomático, tá certo? Através do fascículo superficial. E esse músculo, ele tem também um fascículo profundo, tá certo? E nesse fascículo profundo, ele tem no teço posterior da face interna do arco zigomático, a sua origem. Esse músculo, ele tem uma inserção do fascículo superficial, tá? No ângulo do râmulo da mandíbula, que tá aqui, esse ângulozinho aqui. E o fascículo profundo do processo coronóide da mandíbula, que esse processo coronóide, eu vou até mudar a cor, ele tá bem aqui assim, tá? Aqui assim, processo coronóide. Show? Então, galera, olha só, deixa eu acabar de falar as paradas dele aqui, e aí a gente vai já pra parte clínica, pra você entender a importância. Esse aqui é um dos músculos mais importantes da face, tá? Aguenta aí. Esse músculo, ele é nervado pelo nervo macentérico, que é um ramo mandibular do nervo trigêmeo, que faz parte do quinto par de nervo craniano. Então assim, se você tá maratonando nossos vídeos, se liga que eu falo sempre que quase todos os músculos aqui da face, eles são enervados pelo nervo facial. E eu falo pra vocês também que quase todos os músculos da face também são vascularizados pela artéria facial. Esse músculo maceta, ele é vascularizado tanto pela artéria facial transversa, como também pela artéria maxilar. Esse músculo, ele faz a elevação, a oclusão da mandíbula, ou seja, o fechamento da boca, ele que trava. Por que que esse músculo é tão importante? Esse músculo tá importante, porque esse músculo, galera, é um dos músculos que talvez seja até o músculo mais forte do corpo humano, tá? Eu não vou garantir pra você essa informação aí, porque eu juro pra você que agora eu tô na dúvida, tá? Mas eu acho, tenho certeza quase que absoluta, que esse músculo maceta é o músculo mais forte do corpo humano. Esse músculo, quando ele trava, tá certo? Esse músculo, ele tem muita força. Então, veja bem, quero até atentar pra vocês, eu não sei se vocês sabem, mas a minha primeira formação foi em primeiro socorroço. Eu sou socorrista, tá? E já passei um tempo fazendo um trabalho de atendimento de resgate, tenho uma experiência muito bacana nisso aí. Quando você vai fazer o ABCDE, que é a primeira abordagem à vítima, e que você quer ver se tem alguma obstrução de via aérea superior, você tem que abrir a boca da vítima, e essa abertura de boca tem que ser com o dedo cruzado. Tem que ser assim, ó, um dedinho embaixo, outro em cima, ó. Você entende? Dedo cruzado. Por que que você tem que fazer com o dedo cruzado? Porque se o camarada morder, ele pode amputar os seus dedos. E esse cruzamento aqui, tá, faz com que essa resistência desses músculos aqui da mão tenha um pouquinho mais força do que o músculo maceta, quando pega o conjunto todo de músculos pequenininhos que esses músculos aqui nos dedos, tá bom? E aí não tem risco. Essa informação é muito importante, porque isso pode acontecer na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser no meio da rua, e sempre que você vê alguém que sofreu um acidente e tal, ou que se engasgou, e você quer ver se tem algum objeto estranho, lembra que tem esse músculo aqui, ó, que é o maceta, que é um músculo fortíssimo, e você tem que abrir a boca com os dedos cruzados assim, tá? Esse músculo é muito importante também, pra se o paciente tiver, por exemplo, um problema de ATM, se o problema for aqui na articulação temporomandibular, que é ATM, esse músculo maceta, do lado que tá com problema, ou dos dois lados, tem que ser um músculo que tem que ser trabalhado, tem que ser relaxado, através de uma série de manobras que o fisioterapeuta pode fazer, tá? Através de uma série de liberações de massagens que o fisioterapeuta pode fazer, pra relaxar esse músculo maceta, tá ok? É isso, é um músculo muito importante, é um músculo que ele faz aqui, ó, o fechamento da boca, tá certo? É o principal músculo da mastigação, e é muito importante que você entenda dessa musculatura, pra que você cuide bem do seu paciente, tá bom? Bom, quero te fazer um convite, dois convites, três na verdade. Primeiro convite, pra você maratonar o nosso canal, então a gente tá com tudo bonitinho, tudo gravado, tudo organizado, pra te dar de mão beijada, pra que você não deixe pra depois o que você pode aprender hoje. Segundo convite, se você quer se aprofundar um pouco mais, acesse aqui o link da descrição, que tem aqui, ó, o link pra adquirir o nosso Atlas Clínico. Tudo que você tá vendo aqui, tá dentro do nosso Atlas Clínico, que aqui tem muito mais, tá show? E o terceiro convite, esse é o mais importante de tudo, se tu não quer comprar Atlas, se tu não quer acompanhar nosso canal, se tu não quer apertar sininho, mas eu tenho certeza absoluta que isso aqui você vai, você vai me ajudar, se ajudar. Você vai sempre conectar a parte clínica com a parte morfológica. Nunca deixe de conectar a parte clínica com a parte morfológica. Se você não conecta a parte clínica com a parte morfológica, eu tenho certeza que você vai ter uma deficiência profissional. Tá bom? Grande abraço, te espero no próximo vídeo.